Os condutores de veículos de carga, ônibus e demais categorias profissionais do volante que não realizarem exames toxicológicos a cada dois anos e meio serão punidos com infração gravíssima e multa multiplicada por cinco. Três trechos da Lei 14.599 de 2023, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, foram restaurados após o Congresso Nacional decidir pela derrubada dos vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao texto que gerou a norma. A lei determina que os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, incorrerão em infração gravíssima se não realizarem o novo exame de detecção de drogas no organismo a cada dois anos e seis meses. A contagem começa da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames já realizados. O gestor de transportes, Rafael Souza, acredita que a exigência é benéfica para o setor de transportes, principalmente no aspecto de segurança dos motoristas e todos que utilizam as estradas. Antigamente aí a gente via muita infração, né, muita carga horária em cima, até a gente vê assim que hoje outras leis também surgiram que estão ajudando a controlar essa questão do transporte, essa questão da carga horária do motorista e o toxicológico sim com certeza é uma das ferramentas importantes hoje usada, né. O motorista profissional Sebastião Oliveira iniciou na atividade há pouco mais de um ano. Ele também aprova a lei que exige o exame toxicológico no aspecto de saúde do motorista e também da melhoria da segurança nas estradas. Ah, mas isso aí é muito bom, né, é uma coisa muito importante, né, principalmente para a saúde, né, do motorista, né, é uma coisa boa que eles exigem isso aí e eu sou a favor disso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.